E aí, como é que o cara me chama de traidor? Outra coisa, em que momento que eu, sei lá, deixa eu caçar a palavra aqui, que eu vi a expectativa de ser melhor amigo dele, alguma coisa assim, entendeu, que o cara me chama de traidor? Que momento que eu tive qualquer atitude de traíra com ele?